E aí galera, beleza? Aqui na Fala de Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje esse é um super mata-mata de helicópteros, jovens Pois é, um salve pro Tibid, pro Gabriel, pro Giforax, pro Nodel, pro Isaac, pro Dinamite e para o Kevin E vamos lá, estamos prontos para mais esse mapa Mano, esse aqui é irado, vocês não estão ligados, velho, mas é difícil, mas é irado, mas é difícil, mas é irado Já começou dando merda já Porque eu acho que bugou meu helicóptero, hein Eu não queria ser, o cara achar, ah, papatife chorão, ah, vai falar que bugou Ah não, desbugou, desbugou Eita porra, peraí, mano, olha que três esse bagulho Ai, ai, ai Mas deu o primeiro missão ali, opa, tem outro aqui, ó Caraca, não dá pra sair desse galpão, galera Ai, tomei Mano, o bagulho aqui é louco, molecada, vocês não estão ligados Ai, 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 vai, 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 ai, não dá pra sair do jeito que eu ia pegar o cara, deu Puta, perdi um kill ali Nossa, que bomba, moleque, louco Olha, o bagulho já começou frenético, mano, tá explodindo Ai, tomei no cu Caraca, molecada, vocês viram esse mapa, velho, que bagulho louco E vocês acabam não ouvindo tanto o áudio, né Porque fica a minha voz por cima e a placa, ela diminui o áudio do jogo, né, mano Mas eu vou ficar um pouquinho em silêncio, só pra vocês curtirem o estado do barulho aqui do mapa, velho Muito louco, né, mano Bora, vai, vocês viram que ali no fundo, né, a entrada tá bloqueada Ai, caraca, tem que ter muita skill pra pilotar o bagulho aqui Olha que louco, velho Olha que louco, velho, também Mano, é aquele negócio, né, se você gostar do mapa, o link dele tá aí na descrição E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha Se eu falar, ai, cacete, toda hora que eu vou matar alguém, alguém mata esse alguém, velho Que raiva Puta merda, mano Pior que se a mina não fica vermelha, já era, né O míssil vai todo torto Todo torto no bagulho Mas, nossa, eu tô explodindo com sua porra Eu não tô matando ninguém, velho, ninguém Eu comecei até que bem, mas agora não dá mais, não Tô indo malzão, malzão no bagulho Vai, peguei Vai, meu filho, ai, meu Deus, cara Como eu sou vesgo, cara Não, o míssil tem que ser o guiado, né Nossa, toma esse Eita porra, acertei Caralho, dei duas esquivas ali no míssil do cara ali, meu Puta merda, mano Opa, explodi mais um, é, beleza Ó, dois antes de morrer, né Já tô no lucro já dessa vez Caracolos Aí, vai, vamos chegar nas costas do cara ali, ó A louca, é, bicha Cheguei nas costas Mandei Ai, errei Aí, acertei o segundo Três caras já sem morrer Olha, ó Já peguei o ali Ai, cara Ai, já desi de uma até o outro Caraca, olha isso Velho Destruí mais um ali Nossa, eu tô muito matador, velho Meu Deus Agora eu preciso só tomar cuidado Pra ninguém me ver, né Ai, vou tomar Tomei de lado ali, rapá Puta, muito louco, né Molecada Não tem, é Eu coloquei só por limite de tempo Dez minutos, né E aí vai de vocês Vocês querem colocar dez minutos Ou dez mortes A parada vai pagar bem Isso que é mais legal Então vamos, vamos torcer aí Só pra ser um pagamento, né Iradaço Que eu tô indo bem aqui na pista Opa Peguei mais um ali Vou pegar o outro ali Boa, garoto Ó o outro moscão ali Ó o Gabriel, olha Ih, rapaz Tomou míssil Tomou míssil Tomou míssil Vamos ali pro outro agora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa, olha como eu sou piloto, velho Ah não, velho Para com isso, velho Olha os caras que me zoaram Ah, pra te ferrar do NC Não sei o que Toma essa, molecada Tô com dez pontos Eu sou muito piloto no bagulho, velho Meu Deus Por isso que eu não ia do NC nas corridas Porque eu sou um mito no mata-mata Que bala, né, velho Vai, acerta Acertei Bora, vai Deixa eu ir passando Nossa Ai, ai, tem um canadinho, tem um canadinho Acertei, hein Acertei, beleza Matei antes de morrer Boa, garoto Tamo em primeirão ali com doze kills Louco no bagulho Deixa eu virar aqui um pouquinho do lado Ai, 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 ai Boa, acertei um ali Tem outro ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mirei, acertei Ai, errei O primeiro acertei o segundo Não foi pra mim aqui Cacete Uou Ali naquele canto ali Ai, tomei uma bela micelada, velho Meu Deus Caraca Que mapa insano, mano Você morre e respawna o tempo inteiro, velho O tempo inteiro Ai, travou o meu helicóptero Socorro Eu travei, gente Alguém me ajuda aqui Não, não ajuda não Precisa vir ninguém ajudar não Ai, ai, ai Ai, não, não Se bata não Eu não quero perder ponto, mano Caraca Eu bati muito agora Nossa Tomei Tomei missão aqui Na, na, na Na rabeta, velho Vamos lá Eu nasci mal ali pra caramba Opa Peguei um ali de cola Acerta, cacete Acertei, beleza Tem outro ali atrás Eu quero aquele ali, ó Eu quero aquele ali, ó Dá uma voadinha assim pra cima Ai, ai Filha da mãe Filha da mãe Acertei, moleque Demorou Tô em 15 pontos já, mano Caraca Esses 5 minutos ainda Vai dar pra Dá pra dobrar minha pontuação Vai dar pra mandar 30 pontos Aqui no bagulho louco Vai, vai, vai Atira, atira, missão Atira, missão Boa, leque Aqui não tem muito o que pensar Também não, né Apontar pra direção de alguém E apertar o X, né, velho Loucamente Freneticamente Insanamente Ai, ai Vamos lá Vem um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá Boa, garoto Ai Tomei Tomei uma embaixinha ali Levou todos os pedaços Do helicóptero Faz o voo Vamos lá Vamos lá Patifinho Vamos lá Patifinho Tô mandando bem, mulher, cara A gente tá indo bem,zão Nossa Que missão Ah, acertei, ó Nossa Vira a curva Parece um chute do Neymar, rapaz O bagulho muito louco ali Ai, tomei Cara Que mapa Irado Sério É muito difícil Vamos tentar fazer uma volta no mapa Meu desafio agora vai ser fazer uma volta no mapa Foda-se a vitória Vamos lá, hein, ó Tem que abaixar E jogar meio que pra cá Eita, porra Ai, ai, ai Bate, não, não cai no canário, não cai no canário, não cai no canário Nossa senhora Olha o missão estourando aqui Puta que vale Impossível Impossível Dar uma volta nesse mapa aqui Sério, mano Sério Ô, mas, mano Fazer uma cara que eu não jogava um mapa Tipo, numa pegada diferenciada Assim, velho Ai, caralho Aqui, trava naquele cabo ali Aquilo ali que me travou da outra vez, né Deixa eu dar uma volta por aqui Vamos tentar pegar algum cara aqui na mira Peguei o dinamite ali Rapaz Agora pegar o Gabriel aqui, ó Que tá quase voltando Opa, vamos jogar em cima dele Foda-se Me joguei em cima dele, mano Mas não Foi mal, caraca Porque o Kevin fez o ponto ali O Kevin tá em segundo Não pode Explodi mais um ali Boa Explode o cara, velho Explode o cara, velho Não, não fui eu Explodi Ai, ai Nossa, me matei Ah, tá Mas deu ponto pra alguém Deu ponto pro Tibbet Melhor Melhor dar o ponto do cara que ia tirar o meu Vamos mirar ali no outro ali Ai, caraca Tem alguém em cima de mim aqui Ah, alguém explodiu ele Eita, o Kevin empatou, rapaz Boa Mandei dinamite ali no dinamite Vamos fazer a volta aqui por fora Ai Ai, cacete Nossa, 21 a 21 Eu e o Kevin ali, mano Meu Deus O bagulho tá louco aqui Ah, mataram o Kevin Eu vou matar o cara lá atrás Eu matei, matei Boa Matei, meu missão foi mais rápido que o do cara ali que tava perto Opa Ai, tomei um belo missão na cara, velho Oh, imagina que desespero Oh, vamos jogar em primeira pessoa nisso aqui? Deixa eu ver Boa, eu vou me ferrar de besta Uma foda-se Vai ser legal Nossa, não dá não Dá não, dá não, dá não Dá não, dá não Não dá pra ver, pessoal Precisa que é muita visão, mano Eu ia tentar, mas não dá não Ai, ai Ai, ai Nossa, mano Eu exagerei Exagerei na altura, cacete Ai, tomei Cacete O Kevin me passou Não Vai, vai, pega aquele ali, ó Boa, garoto Uma bela micelada na face Outra ali na frente Mira no dinamite Olha no dinamite Ah, o Kevin me passou Agora é bonitamente, hein, mano Bonitamente Mas merecido também Vou mirar nele agora Vamos lá, ó Pera, 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 pera Opa Bele no tibet Ai, que merda Tava benzão ali matando o cara Alguém foi lá e me pegou Distraído Desprevenido Despretencioso Puta, o cara tá muito escondido ali, mano Tem que ser os caras visíveis Tem que mirar em gente visível, né Não adianta ser Ser ir na galera que tá muito Muito escondida atrás Das grades, né Nossa Nossa, alguém tentou mandar um missa Eu desviei lindamente Mas o segundo eu não aguentei Tomei Tomei Vamos lá Opa, aqui, ó Cara, o esquema seria dar uma camperada também com os helicópteros, né Arrumar um ponto que você pega uma Ai, ai, ai Uma visão legal E que você não leva tanto tiro Tomei de novo Eu não tô conseguindo mais movimentar, velho Eu me ferrei Eu tava indo mal bem Agora eu não tô Não tô mais dando tanta sorte, não Tava indo benzão, né Eu não sei o que estratégia eu tava fazendo Mas eu tava indo mal bem Nossa, o cara tentou desviar Ele se jogou no meu missa, velho Ai Eu também me joguei no missa do 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 Kevinho BR Vai, vai, vai Opa Quem tá aqui do meu lado Ai Tibet Tomou Beleza Faz a curva sin lateral Tá acabando Tá acabando Tomei Tomei Bonitamente Bom, pessoal A gente tá terminando aqui Daqui a pouco já um vídeo Faltam apenas 15 segundos Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei O link para Esse mapa está aí na descrição Beleza Nos consoles Sony Playstation 3 E Playstation 4 Ai E Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o joinha E o favorito Eu queria agradecer a vocês Que assistiram aqui Essa zoeira insana Explosiva Muito louca Eu fiquei em segundo colocado Vamos ver se o pagamento do mapa é bom Eu acho que é bom Pela quantidade de pontos Que a gente fez em 10 minutos É bom pra caralho Eu falei pra vocês 15 mil de dinheiro pra mim Deve ter rolado aí Quase 20 mil pro primeiro Isso não foi mais de 20 mil Vamos ver Ai o Kevin e o BR Bom Vamos lá Só ver ali No rank Quanto que ele ganhou 21 mil Falei pra vocês Enfim pessoal Muito obrigado Por ter ajudado bem Esse vídeo até aqui Eu espero vocês Numa próxima Um abraço Do Patife Até lá E valeu E valeu E valeu E valeu